O dia falou que é isso. Jô ia para um negócio é aınıxa, é aınıxa não deu deitar ou, de ser a gente te ama. Ou é assim, nuaygoné cara, anda aí deuumeleta, boca preta, entô yo, what the hell? Nuaygon objetivo, cuowinca hygeus Nach板, c.g.: õncoli��c a Graham de Vol章 nós vamos falar Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada.